Um caminhão com 3 mil caixas de uvas chegou de São Paulo na distribuidora do Roberto, que fica no setor Garavelo. E não vão dar para quem quer, mesmo o preço saindo a R$ 65,00 no atacado e R$ 80,00 no varejo. Pela demanda eu precisava de umas oito carretas, não deu. O preço da caixa está quase o dobro do ano passado, mas bastou o caminhão parar para os clientes chegarem. É, eu passei aqui, eu vi o caminhão e a gente desceu. O que você achou do preço comparado aos outros anos? Ah, está puxado. No ano passado a gente comprou de R$ 50,00, R$ 60,00. O motivo para o preço aumentar foi a falta de chuva. A uva amadureceu toda de uma vez, sobrando poucos parreirais com produção agora para o fim do ano. É o motivo da natureza, o tempo está mudando bastante, e foi pouca chuva esse ano, aí choveu pouco, depois choveu muito, aí o sparreiral foi prejudicado por isso, o sparreiral de uva. Essa variedade niágara é conhecida como o sabor do Natal, e aí mesmo mais cara, muita gente não abre mão. Pelo menos duas caixas não pode faltar, tem que ter, para comemorar com a família. Sempre que chega um caminhão lotado de caixas de uva, aqui na distribuidora costuma ter sempre um trajeto. A Ana, vestida de rainha da uva, sobe em um trio elétrico e sai aqui pelas ruas do setor Garavelo, avisando que o produto tão esperado chegou. Geralmente ela costumava ter um pouco mais de trabalho para atrair os clientes, agora esse ano vai ser diferente, né, Ana? Não, esse ano foi assustador, né, é fila, fila de atacadista e também varejista já para comprar aqui no nosso centro de distribuição, então vai ser mais para a mídia mesmo, para a Marte, para alimentar a rede social, porque para divulgar mesmo, esse ano nem precisou, o povo está vindo atrás. Agora, a gente tem uma dica, o pessoal aqui já me contou que para o ano novo deve faltar uva, mas para quem tiver o privilégio de achar agora, vale a pena comprar e tem uma dica para poder conservar então até a virada do ano. E a Ana, como a rainha da uva, vai explicar para a gente, como é que faz, Ana? Olha a dica super simples, comprou a caixa, abriu, vem com vinagre, colocou o vinagre nela, espera 5 minutos, agir, enxaga com água, coloca na geladeira, ela dura 8 dias tranquilamente. Vai ser a solução e um jeito de não pagar tão caro, porque hoje ela está a 80 reais, agora se deixar para depois, se encontrar, o preço diz que vai ser bem mais alto ainda. E lá vai a Ana no trio, convidando o povo para comprar. Diante de tanta animação, não vai sobrar uva mesmo. Acabou de chegar uma carreta, uma carreta aqui na Garabelo, viu? Mas nem só de uvas se faz o Natal e o empório de frutas do Elton tem várias, todas de primeira. Aqui surpreende o preço da melancia, 50 reais, e está bom, porque segundo ele está difícil de encontrar para revender. E até o Réveillon pode ficar mais cara. Ó, a melancia esse ano chega até uns 100 reais, dependendo do lugar que você for ir. Tem melancia que chega, eu tenho melancia aqui com padrão de 60, 70 reais tranquilo. E o motivo, mais uma vez, foi calor demais. A melancia esse ano está muito difícil, né? Demorou demais a chuva chegar e é uma época agora, uma época muito difícil de encontrar, né? Tem que vir de fora, do estado, então dá um pouquinho de trabalho nela mesmo, né? Bem difícil, mas a gente conseguiu achar um preço bom ainda, trabalhar com um preço razoável. Acho que do mercado está sendo um dos melhores preços. O morango está 15 reais a bandeja, também tem pouco e o abacaxi graúdo 18 reais. Esse só vai para enfeite. A ceia tem muitos pratos, muitas coisas, então acaba que algumas frutas, tipo melancia, abacaxi, mas para fazer aquela mesa bonita mesmo. Outra dica é usar frutas nas sobremesas, assim pode comprar as menores que estão mais em conta. É o que a Vanessa vai fazer com o abacaxi, ele vai para o pavê. Estando doce, né? É importante. O Elton diz que para economizar, uma dica é escolher variedades diferentes das que todo mundo quer. A gente tem uva de quilo, a gente tem uva de bandeja, a gente tem ameixa, a gente tem melancia, também está com preço bom e está boa. Sim, não está num preço, vamos falar assim, razoável, igual todos os anos, mas sim, está bom. Compensa comprar e está boa.